Alô meu povo! Alô Imbicuí! A Cais 4M está aqui em vocês mais uma vez. Obrigado Charles. Obrigado a todo o pessoal da locução da produção dessa festa bonita. Ao nosso prefeito de Imbicuí, Alô Marcos Galvão, prefeito do Pé Quinto, obrigado. Ao prefeito de Iguaí, Rony Motil, voltou com a gente hoje também. Rony Moraes, Salomão Fergueira, vereador, Ranufo meu parceiro, vou estar lá com vocês em Iguaí. Cerveja Itaipava, Império, Melá e Melancia, Oliveira, Foda, Sina Laticínio. Vem meus amigos da festa bonita. É nesse momento que eu, João França, com a voz que Deus me deu, eu quero abraçar todo esse povo meu. Guilherme! Obrigado Guilherme, Deus te abençoe Guilherme. É potência! A sua festa é a 28, vou poder estar com você, graças a Deus. É potência! Vou estar entre a semana na farra do vaqueiro, mas é por coisas como essa, Guilherme, que eu agradeço a você de coração, que Deus te abençoe e sua festa será um sucesso. Vitorio! 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 O meu porta-retrato tá sem sua voz A mesa de jantar agora é só um cor Pra que eu guardo o dinasal, seu dinaraço E aí, cansa Até o meu cachorro vai te ligar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais viver com mim E só ouvir meu Deus sem graça Só parece que o tempo não quer mais passar E aqui, por que só? Eu não estou com medo de ouvir Eu vou te levantar com as ruas de vida Se você subir eu te acho louco Eu vou te levantar com as ruas de vida Eu vou te levantar com as ruas de vida Eu vou te levantar com as ruas de vida Eu vou te levantar com as ruas de vida Eu vou te levantar com as ruas de vida Eu vou te levantar com as ruas de vida Eu vou te levantar com as ruas de vida Eu vou te levantar com as ruas de vida Eu vou te levantar com as ruas de vida Eu vou te levantar com as ruas de vida Eu vou te levantar com as ruas de vida E o Rio Pajéu vai se beijar no São Francisco Aloninha Olá, Rio Menada de Bicuri E o Rio São Francisco vai bater Passando seu beijinho, apanhando o rio Nadava com braçadas e nesse desafio Saia direitinho pro Riachim Eu ia direitinho pro Riachim Sem bater no meu rostinho Fazer minhas caçadas e nas calas de novo Andava saquejadas, tudo e eu sou o chupalha Pra não passar a hora Aloninha Eu ia direitinho Fazer minhas caçadas E o carbo E o carbo E o carbo E o carbo E a juventude E a jura E a rocha Ovele E da rocha E a rica Chegando de Santa Terra Segura E o melhor Voce E bola E bola E o brigo E o cara E o carbo E o copado Eu não quero sair mais não, eu não vou ter que gravar E depois você vai, sweep e coice Soco, pegar o soco, pegar o soco 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.